A fachada não esconde. Esta loja, no nobre setor marista em Goiânia, é um brechó. Por dentro, não lembra as velhas casas de produtos de segunda mão. Parece mais uma luxuosa boutique. Mas quase tudo no estoque já foi de alguém. Inclusive, objetos de desejo de muita gente. Objetos assim que você nem imaginava que existia, vem pra cá. Peças desejos, que você fala assim, nossa, como que essa pessoa desapegou disso, sabe? Eu tava sonhando com essa peça. O brechó tem sapatos de marcas desejadas por 10 em cada 10 mulheres elegantes e com algum dinheiro. Se você tem mil reais e calça 36, pode ficar, por exemplo, com este par. É único. Dentro dessa embalagem sofisticada, tem um produto requintado. Um par de óculos em inglês de um fabricante de mil oitocentos e cinquenta e seis. Olha, tá novinho, tem certificado de autenticidade em vários idiomas e custa aqui na loja mil e oitenta reais. Numa loja normal custaria três vezes mais, com o inconveniente de ter que ir à Europa pra comprar. Apesar das peças raras, o estoque é de produtos mais comuns, até livros. A maior parte é de vestuário e acessórios para mulheres e, principalmente, artigos para crianças. Versos, cadeirinhas, brinquedos e muita roupa. Esta loja surgiu no ano passado e confirma uma tendência pós-pandemia. Fortaleceu essa ideia de economia circular, de um consumo consciente. Acho que a pessoa ficava em casa e via aquele tanto de coisa que estava lá parada e começou a movimentar, né? E começou a fazer negócio daquilo. Então, acho que todo mundo se apaixonou e pegou. Segundo o Sebrae, mais de dois mil brechós surgiram no país de um ano pra cá. Muitas pessoas já estão sobrevivendo aí apenas deste mercado. Nós temos aí muito mercado ainda pra crescer. Muitas lojas estão sendo abertas. Tem o percentual de aumento nas vendas aí bem significativos. E o brechó pode ser a saída pra quem procura trabalho também. Este deu emprego a 11 pessoas. O David entrou há seis meses. Seria pra mim um emprego temporário, mas como eu me identifiquei bastante com a empresa, com a filosofia da empresa, decidi tornar isso aqui parte da minha vida. E o brechó ainda tem uma pegada ecológica, sustentável, já que reaproveita o que já foi usado. E é o que seduziu a Nathalie. Aqui a gente encontra roupas de excelente qualidade, em ótimo estado de conservação, por um preço muito acessível. E assim você ajuda também o meio ambiente, né? Bom, bonito e barato. O brechó parece ser um negócio difícil de ser batido.